Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Washington Lisboa e essa notícia é bomba, hein? Olha só, namorada de Zezé de Camargo desabafa e diz que ele não traiu Zilu. Vamos entender o que Graciele Lacerda quis dizer com isso? Olha só, a atual namorada de Zezé de Camargo passa a ofensiva nas redes sociais e diz que Zilu sabia do seu envolvimento com Zezé desde o início. Ou seja, ela quis dizer o que com isso? Pois é, em 1968 é o célebre ano que não terminou, talvez para lembrar para todo mundo que 2016, o ano cujas polêmicas sacudiram a família de Zezé de Camargo, causando até um rompimento entre o cantor e a primogênita Vanessa Camargo. E ainda assim, a intervenção do pai do cantor, o famoso seu Francisco, na briga da família. E ainda não acabou, a jornalista capixaba Graciele Lacerda, de tanto ser chamada de amante, resolveu usar as redes sociais para falar do começo do seu romance com Zezé. Vejam só, galerinha, Graciele aproveitou a noite de Natal para rebater as críticas que dizem que ela destruiu a relação entre o cantor e a ex-mulher. Olha só, galerinha, Zilu, que durará mais de 30 anos e que o cantor traia Zilu com Graciele Lacerda. Em seu desabafo, a capixaba disse que Zilu sabia sim do envolvimento entre os dois desde o início e que nada havia sido feito pelas costas dela. Ou seja, quis dizer que Zilu é chifruda. Acrescentou ainda que várias vezes o famoso cantor tentou sair de casa, mas a então mulher dele lhe pedia mais tempo para se preparar para a realidade da separação. Abre aspas, nunca a escondemos dela que estávamos juntos. Vocês que não sabiam, fecha aspas, arrematou a namorada de Zezé de Camargo, dirigindo-se aos críticos. Olha aí, galera, o que vocês acham? Já vai comentando. E a gente vai continuando com a notícia aqui. No primeiro semestre do ano que vem, o casal deverá ir morar em uma mansão avaliada em 15 milhões de reais no bairro nobre do Alphaville, na capital do estado de São Paulo. Olha só, atenção São Paulo, a partir de agora o barraco vai ser em Alphaville, hein? Zezé de Camargo e Graciele vem com tudo. Em entrevista concedida no mês de novembro deste ano, Zezé revelou que só casara com Zilu porque ela tinha engravidado dele. Por isso, apesar de suas más condições financeiras na época, achou melhor assumir suas responsabilidades para que Zilu e a criança gerada, sua filha mais velha, a cantora Vanessa Camargo, é mal de fogo a sangue com Zezé de Camargo. Olha só, outra polêmica envolvendo o sertanejo foi o fato de o pai e a filha mais velha novamente não estarem se falando. O pibô imediato do conflito parece ser um colunista chamado de Léo Dias, de um jornal exibido na televisão, que veve falando várias coisas de Zezé de Camargo. Que Zezé, por sua vez, diz ter ficado magoado com a divulgação de fotos da filha com o colunista, contra o qual Zezé move processos e que ele qualifica de inimigo e perseguidor. Uma causa subjacente da divergência entre Vanessa Camargo e o sertanejo é o próprio romance entre o cantor e a Graciele. O cantor confirmou que a namorada foi agredida pelas costas pela filha do famoso. A agressão que Zezé não hesitou em qualificar de covarde, o caso que ocorreu há cinco anos, só foi revelado ao público recentemente por o colunista, que resolve bater de frente com Zezé de Camargo a todo custo. E vejam só, Graciele não foi a única a ter que dizer na noite de Natal. Zilu para complementar em seu perfil no Instagram. Fotos com as filhas e alfinetou de leve o seu ex, em que vem falando em reconciliação com a primogênita. Abre aspas. Detonou Zilu claramente. Pretendendo se contrapor às iniciativas de Graciele para superar a fama de destruidora de lares. Olha só pessoal, para finalizar o ano com chave de ouro, vem essa notícia bomba que detona a família Camargo. E aí galerinha, o que vocês acharam? Qual é a opinião de vocês sobre esse assunto? Bem, se você curtiu a notícia já vai deixando seu like. Se inscreve em nosso canal e ativa as notificações. Meu nome é Washington Lisboa. E essa notícia não podia faltar, hein galerinha. Se você quer mais informações tem aqui embaixo na descrição do vídeo. Juntamente com nossas redes sociais. Se inscrevam nelas. Um grande beijo e um forte abraço. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho